Fim de semana chegou, então é tempo de Fala Inscrito, o quadro do 6º round em que vocês escolhem o tema da minha resenha. E hoje vou abordar a muito polêmica parceria entre o UFC e Riboc, firmada em 2014 por 70 milhões de dólares. Vamos às perguntas. Olá Renato, tudo bem? Alexandre, eu aqui de uma aramba no Paraná. Eu sempre achei que depois que a Riboc fechou o contrato com o UFC, como o único patrocinador, perdeu um pouco o charme da coisa. De que modo se enxerga que essa falta de abertura comercial prejudica o evento, mas até mesmo também descoberta de novos atletas que carecem de ter anunciantes, patrocinadores, empresários que acreditem que querem divulgar sua marca como um todo. Não só no UFC, mas também em eventos menores. Abraço. Fala Renato, beleza? Aqui quem fala é o Sanjay, falo de Curitiba, Paraná. Qual o impacto causado pela Riboc no UFC? O que a gente tem de positivo e de negativo nessa parceria? Sanjay e Alexandre, em primeiro lugar, muito obrigado pelo tempo doado ao canal. Gostaria de abrir a resposta com uma frase pescada do Twitter do Alex Davis, empresário brasileiro responsável pelas carreiras de Edson Barbosa, Thiago Marreta, John Lineker, entre outras feras. Abre aspas. Esse acordo foi a coisa mais prejudicial que já aconteceu com o MMA até hoje. E considerando passado, presente, baseado em tudo que eu escutei até hoje, não tem como discordar do Alex. Porque a impressão geral é que todas as partes envolvidas se lascaram e o negócio simplesmente não deu certo. Mas há um pequeno detalhe em relação ao futuro que pode transformar tudo isso numa dor de crescimento, né? Que no final das contas vale a pena. Uma empresa grande como o Ultimate precisa ter planejamento estratégico, focado no longo prazo. Então se eles jogaram dessa forma no tabuleiro de xadrez, pensando em 3 ou 4 jogadas à frente, de repente funciona. Mas calma, eu vou chegar lá. Em primeiro lugar, o cenário atual é terra arrasada por 4 motivos. Em primeiro lugar, os lutadores não ficaram com cada centavo dos 70 milhões de dólares, como o Dana White prometeu lá atrás em 2014. Hoje, o contrato com a Riboc já tá perto do fim e cerca de 33 milhões de dólares foram para os lutadores, cerca de 50%. Então fazendo uma conta de padaria rápida, dá pra entender fácil como os caras se deram mal. Pensem no seguinte, se somássemos todo o montante que mais de 500 atletas embolsariam de patrocínios externos trazidos ao octógono em 6 anos, daria mais ou menos do que 33 milhões de dólares. Muito mais, claro, diria inclusive que muito mais do que os 70 milhões de dólares prometidos no início. Mas claro, há casos e casos. Tem gente no nível de entrada que ao invés de receber uma permuta, 10 bermudas, pra botar uma marca dentro do octógono, prefere os 2,5 mil dólares da Riboc. Um cara menos carismático, mas com muitas lutas na empresa, pode preferir ali 10, 15, 20 mil dólares por apresentação do que correr atrás de patrocinador no mercado. Mas do meio da tabela pra cima, é praticamente unânime. Todo mundo perdeu dinheiro. Ficaram famosos os casos do Ryan Bader, que foi pro Bellator, e o Brandon Schaub, que parou, se aposentou. Os dois disseram que faziam mais de 100 mil dólares de patrocínio por luta, que era mais até do que as suas próprias bolsas. Um campeão, por exemplo, leva 40 mil dólares da Riboc por luta. Quanto vocês acham que faturaria um John Jones com seu próprio patrocinador? Pra compensar essa discrepância no topo da cadeia alimentar e você não acabar vendo um êxodo de craques, o UFC teve que aumentar várias bolsas e a Riboc precisou assinar contratos individuais com os figurões. McGregor, Habib, entre outros, se relacionam diretamente com a empresa fornecedora de material esportivo. E, claro, faturam também muito mais. E aí que entramos no número 2. O UFC também se lascou. Além de fazer essa compensação, ele deixou de embolsar a taxa que eles cobravam de cada patrocinador que parecia no octógono. Sem contar que ficaram de mãos amarradas. Não podem assinar com qualquer outra marca de fightwear ou de roupas. E esse montante supera os 35 milhões de dólares que eles embolsaram em 6 anos? Eu chutaria que sim, faço. E aí pra mim vem a pior consequência de todos. A morte de todo um ecossistema que eu, por exemplo, faço parte. Dezenas, talvez centenas de empresas mundo afora de fightwear, suplementos, aparelho pra treino, serviços relacionados, viam o UFC como a sua principal passarela. E sem ter mais como exibir os seus produtos para grandes audiências, eles simplesmente foram expurgados. Muitos empregos e eventos menores que dependiam desse sumiram. E muitas carreiras também foram descontinuadas por falta de apoio. Só pra vocês entenderem, se o sexto round naquela época tivesse a penetração que tem hoje, eu certamente teria grandes anunciantes. E em último lugar, a própria Riboc, pelo visto, também entrou pelo cano. Essa semana, no programa Dan Lee Butter Show, Dana White disse que o acordo com a Riboc tá chegando perto do fim e que ele já tá conversando com outras empresas. Ou seja, dificilmente haverá renovação. Pense no seguinte, se a Riboc tivesse encontrado uma mina de ouro, ela faria de tudo pra seguir com o UFC. Pagaria o dobro, o triplo, pra manter essa receita. Em questão de meses, em 2015, a gente viu que o plano inicial tava completamente furado. De que cada lutador teria, venderia no site a roupa com seu nome, receberia um royalty, né? Não teve demanda pra aquilo. Se você for procurar no site, você vai encontrar McGregor, Habib, John Jones e mais duas ou três pessoas e olhe lá. Então, por todos os ângulos, a parceria não deu certo. Foi uma cagada completa até agora. Mas tem um outro ângulo aí que muita gente não pesca. Porque o plano inicial era, junto com a Riboc, profissionalizar ainda mais o MMA. E ter uma grande marca esportiva atrelada ao seu negócio, uniformizando, fazendo você parecer uma grande liga, como NBA, NFL, é sim um passo importante. Foi através dessa imagem, com vários tijolinhos diferentes, que o UFC chegou na ESPN, a maior emissora esportiva do mundo. E hoje tem uma exposição, uma penetração muito além do que tinha em 2014. Então, o grande porém é que, se o contrato com a Riboc expirar, e o UFC que hoje tá em outro patamar, assinar com Nike, Adidas, Under Armour, e, por exemplo, um estreante passar a levar 7,5 mil dólares de uma Nike, alguém com mais lutas, 60 mil, e um campeão com 120 mil garantido, além, claro, de Habib, McGregor, etc., seguirem com acordos individuais, Dana White será chamado de gênio e visionário. Esse futuro, claro, ainda não existe. Mas antes de rotular como um fracasso total, prefiro aguardar as cenas dos próximos capítulos. Porque não descartem a Riboc ter sido uma pedra fundamental, o pontapé de partida pra algo muito maior. E sim, muita gente se lascou no processo, talvez até eu, mas crescimento também é assim, dói. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa parceria estranha? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Peço pra que vocês não mandem por essas semanas mais vídeos para o Fala Inscrito WhatsApp do sexto round, porque eu já tenho acumulado aí 6, 7, 8 bons vídeos, boas perguntas, que eu vou soltando durante as próximas semanas. E aí, quando eu estiver faltando, eu peço pra vocês mandarem mais. Fechado? Aqui do lado vai aparecer uma playlist com todas as edições do Fala Inscrito, quem quiser dar uma surfada. E ontem eu falei sobre a vitória do Gilbert Bands, o Durinho, no Fight Night Las Vegas. Vocês conferem no vídeo que vai aparecer aqui do lado também. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.